Hoje eu vou te ensinar essa torta salgada de calabresa feita com pão folha, você não vai acreditar como é fácil, bora aprender! Oi, oi pessoal, receita diferente por aqui, vi a galera na gringa fazendo essa torta, gente, eu fiquei louca pra fazer, é óbvio né, que eu fiz aqui do meu jeitinho, mas é uma torta salgada feita com pão folha, ou você pode também fazer com aquelas tortilhas, dá super certo e eu vou ensinar todos os truques pra vocês, tá? E é claro que eu só tô fazendo essa torta aqui maravilhosa porque o Diogo tá com o Vini, né gente? Se você não sabe, faz quase quatro meses que eu tive meu pequeno Vinícius e o pai dele tá cuidando dele nesse momento pra eu poder gravar as receitinhas aqui pra vocês, ele tá um fofo, não é verdade? Então bora lá aprender que essa receita é muito simples de fazer. A primeira coisa é você escolher realmente o recheio, como eu fiz aqui de calabresa, o que que você faz? Você pega uma unidade de calabresa, tá? A minha linguiça aqui tinha 200 gramas e eu gosto de tirar a pele dela, né? Aquela tripa que envolve. É só você puxar com uma faca. Feito isso, você vai picar, colocar no processador e vai bater aos poucos, naquele modo pulsar, sabe? Pra ela dar uma triturada, eu acho que fica muito gostoso assim. Se você não tiver processador, é só você ou cortar em rodelas ou cortar também ela em pedaços menores, tá bom? Fez isso, reserva. Agora o que que você vai precisar fazer? Uma misturinha que vai unir toda a nossa torta. Você vai precisar de uma xícara e meia de leite, junto acrescenta três ovos, uma pitadinha de sal e folhinhas de manjericão. Aí é só bater tudo muito bem. Aí você reserva também. Agora você vai pegar o seu refratário, tá? O refratário que eu tô usando aqui, ele tem mais ou menos 20 por 30 e você tem que colocar uma camada generosa de manteiga. Aqui eu utilizei uma colher de sopa de manteiga. Espalha muito bem, eu espalhei com papel toalha mesmo. Agora você vai utilizar o pão folha, tá? Gente, pão folha é aquele pão libanês, aquele pão árabe maravilhoso que a gente tanto ama. Se você quiser receitinha, comenta bastante aqui embaixo que eu posso ensinar pra vocês, tá? Mas você acha no mercado ou em compras online, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, se eu encontrar algumas marcas legais, tá bom? Depois confira aqui o box de informações. Ou você pode também utilizar aquelas tortilhas que tem um monte de marca no mercado, tá bom, gente? Tem de várias marcas. Tem ela light, tem com multigrãos, tem normal, aquelas que vocês já sabem, tá? O que que você vai fazer? Você vai pegar ela e você vai dobrar ela da altura do seu refratário. Então, se o seu refratário for menorzinho, você vai dobrar mais vezes. Se ele for mais alto igual o meu, você dobra em menos partes, tá bom? Fez isso, deu essa dobradinha, agora a gente já pode começar a colocar no refratário. Vai acrescentando até cobrir todo ele. Aqui eu utilizei seis unidades de pão folha. E agora a gente já pode começar a acrescentar, né, todo o nosso recheio. Eu comecei pela linguiça calabresa defumada. Aí você vai espalhando ela, assim, por todas as partes, né, todos os vãos ali do pão folha. Então é importante você ir abrindo e colocando o recheio. Em seguida, um tomate sem sementes picadinho. Faz o mesmo processo. Em seguida, 200 gramas de queijo prato picado. Agora, por cima, a gente vai colocar aquela mistura que a gente fez de leite, ovos. Vai espalhando e agora sim, já pode levar no forno que tem que estar pré-aquecido antes a 200 graus. E você vai deixar por cerca de 30, 35 minutos ou até que o seu pão, né, a parte de cima começa a dar aquela douradinha. E toda a mistura ali embaixo, né, já esteja assada, gente. E aquele cheiro na casa maravilhoso já tomou conta. Olha que lindíssima ficou a nossa torta salgada. Essa receita super diferente e, gente, fica um espetáculo. Porque fica crocante aqui na parte de cima, macio embaixo, com todo esse cheio maravilhoso. Não tem como ficar ruim, na verdade. Se você gostou, deixa aquele like. Se ainda não é inscrito, faz sua inscrição, ativa o sininho e compartilha seu gostoso com todo mundo. Se você me conhece, eu sou maldosa demais. E agora é a melhor hora do vídeo. Hora da maldade. Gente, ela vai abrindo as camadas assim. É um espetáculo. Façam, ó. Ela fica crocante na parte de cima. Ai, que delícia. É boa demais, demais, demais. Com pãozinho, folha. Ai, que praticidade. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.